Graças e paz meus irmãos, Deus nos abençoe, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dando sequência a série de mensagens que estamos fazendo aqui, com base no Sermão da Montanha, um dos mais famosos sermões que Jesus fez e que se encontra aqui em Mateus, capítulo 6, versos 16, 17 e 18. Vamos ler a passagem que diz assim, Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Oremos. Pai, nós confiamos ao Senhor as nossas vidas nesta hora e pedimos ao Senhor que pela ação do teu Espírito, tenhamos a compreensão, ó Deus, daquilo que está escrito e que, edificados por essa palavra, andemos realmente em conformidade com a tua vontade. Nós carecemos da tua assistência e por ela rogamos em nome de Jesus. Amém. Como está escrito, aqui Jesus está falando, está tratando a respeito do jejum. O jejum, basicamente, ele envolve a abstinência de alimentos. Você abre mão de se alimentar. Você pode chamar isso, independente da razão, independente do motivo, você pode chamar isso de jejum. Nesse sentido, nós temos a prática do jejum de modo comum e também entre a sociedade, a prática bastante popular do jejum. Nem sempre associamos essas práticas com o jejum, mas é jejum. Por exemplo, greve de fome. Greve de fome é uma prática de jejum, porque envolve abstinência de alimento. A questão é que o motivo da greve de fome é a favor de uma causa social ou uma causa política, como normalmente é feita. Você faz uma greve de fome para pressionar autoridades e instituições a fim de que o seu interesse seja atendido. Mas também existe um conceito de jejum na sociedade que é, talvez, mais conhecido ainda. A dieta. Você olha no espelho e chega à conclusão que precisa perder alguns quilinhos. Então você faz uma dieta. A dieta também é uma espécie de jejum. A questão aqui é a causa. Qual é a causa? A causa é o tratamento da saúde. É a preocupação com o corpo, com a estética. Então nós temos, dentro da sociedade, modos comuns de praticar o jejum. Como já foi dito, a greve de fome, a dieta, mas também tem a chamada e a temida anoroxia nervosa. Que é um distúrbio emocional cujo propósito é perder peso. Por quê? Porque muitos sofrem com essa doença. Muitos sofrem com essa doença porque sofrem problemas aí de natureza emocional, mas também tem aqueles que querem perder peso a todo custo por causa de um alto desprezo. Se sente tão mal consigo mesmo que fala, não, eu preciso emagrecer. Já está magro, já está magra, mas não se vê como magro e começa a entrar num regime radical de alimentos para perder peso. Por causa, talvez, de um problema de autoimagem, a maneira como se vê, também para atender a demanda, a exigência de interesse de alguma outra pessoa ou instituição. Nas religiões pagãs, o jejum também é bastante praticado. Normalmente, o jejum é praticado dentro de religiões pagãs para se tornar sensível espiritualmente e poder manipular poderes espirituais, assim como é entendido entre muitas religiões pagãs. Mas o jejum também, ele é praticado dentro de religiões, inclusive cristãs, com o propósito de atender um legalismo religioso. Então, você precisa praticar e aquilo se torna uma disciplina mecânica, só para atender as exigências de uma determinada religião, diga-se de passagem, inclusive cristã. É muito ruim quando nós entendemos o jejum dentro de um contexto como esse do legalismo religioso. Por exemplo, pouco depois da minha conversão, percebendo o que Deus já havia feito na minha vida, eu desejei ardentemente ver o meu pai convertido. Como eu sonhei em ver o meu pai nos caminhos do Senhor. Então, eu orei muito pelo meu pai. E fui instruído lá atrás de que se eu jejuasse por ele, Deus ia abençoá-lo com a salvação. Então, eu jejuava pelo meu pai, mas o meu pai não era convertido. Eu jejuava pelo meu pai e meu pai não era convertido. E aí, eu comecei a pensar que o problema estava no tempo do meu jejum. Eu me lembro de ficar três dias sem me alimentar, fazendo o jejum, acreditando que lá do céu, Deus vendo o meu flagelo, sentindo pena de mim, atenderia o meu clamor. Eu queria o meu pai convertido. Isso normalmente acontece quando nós compreendemos mal o jejum, dentro de uma perspectiva de legalismo. Eu pensava que se eu jejuasse muito, Deus ia sentir pena de mim e ia me atender. Mas o jejum não pode ser compreendido assim. Então, aqui Jesus está lidando exatamente com esse tipo de problema. Pessoas estavam compreendendo muito mal a respeito do jejum e ele precisava instruir os seus discípulos. Ora, basicamente, o que nós encontramos nas escrituras, que o jejum, ele está sempre associado com as orações. É o caso, por exemplo, aqui do capítulo 6. A partir do verso 5 até o verso 15, Jesus instrui a respeito da oração. Logo na sequência, ele dá uma instrução, versos 16 ao verso 18, a respeito do jejum. Assim é em toda a escritura. O jejum, ele está sempre associado com a oração. Não é apenas deixar de comer. Não é apenas uma dieta. Não é mais do que isso. A questão é que, enquanto você abre mão do alimento sólido, físico, você se dedica, você se concentra às orações. E esse, portanto, é um momento que você prioriza buscar a Deus. E sempre quando nós jejuamos, precisamos entender a necessidade de nos resignar e buscarmos a Deus com um propósito. Primeiro, de consagração. Nós jejuamos porque nós queremos consagrar a nossa vida. Queremos fortalecer a nossa fé. Então, nós buscamos a Deus com jejuns e orações. E muitas referências que nós encontramos na Bíblia a respeito do jejum, vamos encontrá-lo dentro do contexto de calamidades nacionais. O povo, vendo a calamidade, vendo os sofrimentos da sociedade, vendo os desastres acontecendo, reconhecendo que era resultado da ira de Deus por causa do pecado, e eles, então, buscavam a Deus com jejuns e também com orações. É curioso entendermos aqui também, é importante, que Jesus, no capítulo 4, ele passa pelo deserto e é tentado pelo diabo. E ele passa todo aquele tempo em jejum. Ele praticou o jejum e agora, no capítulo 6 de Mateus, ele está ensinando a respeito do jejum. Ele, aqui, está com isso, com muita autoridade, como nós veremos adiante, ensinando aquilo que ele estava praticando. Nós lemos esta passagem dentro de um contexto, basicamente, que se encontra a partir do capítulo 6, verso 1. Ali Jesus dá a seguinte instrução aos discípulos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Os escribas e fariseus jejuavam, mas eles jejuavam com o propósito errado. Como nós vemos no verso 2 do capítulo 6, eles davam esmolas para serem glorificados pelos homens. No verso 5, eles oravam para serem vistos pelos homens. E agora, no verso 16, eles jejuavam com o fim de parecer aos homens que jejuavam. Motivação errada. Ou seja, a confiança em Deus era o que menos importava. O que importava para eles era o reconhecimento público, era a admiração das pessoas, era o prestígio que as pessoas poderiam lhe conferir. É contra esses propósitos que Jesus ensinou aos discípulos sobre a motivação adequada de jejuarem. Portanto, esse é o ponto principal da passagem e também o meu propósito com esta mensagem. E eu estou aqui dividindo essa passagem, 16 ao verso 18, em duas seções. A primeira, verso 16, Jesus instrui, orienta os discípulos, mostra para os discípulos como os escribas e fariseus procediam mal em relação ao jejum. A motivação deles era uma motivação errada. Já no verso 16 ao verso 18, Jesus agora ensina os discípulos como proceder com o jejum e também declara para eles qual é a motivação que eles devem ter nos seus corações. Então, para facilitar aqui o entendimento dessa passagem, vamos, portanto, começar no verso 16, quando Jesus ensina os discípulos, denuncia aos discípulos o procedimento e a motivação errada quanto ao jejum. O texto começa dizendo assim, quando jejuardes, Jesus aqui, ele ordenou que os seus discípulos jejuassem? Absolutamente não, nós não encontramos uma ordem explícita de Jesus, dizendo que os discípulos aqui devem jejuar. Jesus não dá uma ordem categórica aqui. Ele simplesmente afirmou duas vezes, verso 16, quando jejuardes. E no verso 17, ele repete, repete, quando jejuares. O que que Jesus está aqui considerando? Ele está considerando que a prática do jejum já era um hábito adquirido. E que as pessoas entendiam muito bem a necessidade de orarem. Assim como de darem esmolas, a partir ali do verso 2. Verso 5, de orarem, e orarem de maneira adequada. E agora Jesus está falando a respeito do jejum. São práticas consideradas comuns e fundamentais na disciplina da vida cristã. Dar esmola, orar e jejuar. Portanto, o que Jesus está ensinando é que o jejum, ele é tão importante como dar esmola e também orar. Nós não temos como aqui separar a importância dessas práticas. Também, considerando aqui o que Jesus segue dizendo. Não vos mostreis contristados como os hipócritas. Os hipócritas eram atores contratados para representar um personagem numa encenação. Os hipócritas, ou os atores, eles representavam um personagem que não tinha nada a ver com a realidade deles. Eles representavam histórias, mas por trás desses personagens havia uma realidade totalmente distinta. O que que os escribas e fariseus estavam fazendo? Eles estavam demonstrando publicamente para as pessoas que eram piedosos. Que eles amavam a Deus. E que se importavam em buscar a Deus e andar segundo as leis daqueles dias. Mas, na realidade, eles não amavam a Deus. Eles amavam mais a si mesmos. Eles amavam o reconhecimento público. Eles amavam o prestígio que vinha das pessoas. Então, nesse sentido, diante das pessoas, eles tinham uma aparência. Eles produziam, eles manipulavam o testemunho. Eles convenciam, eles persuadiam as pessoas que eram piedosos, comprometidos com Deus, amantes do Evangelho. Quando, na realidade, não eram assim. Eles amavam a si mesmos. E eles usavam desses recursos da religiosidade judaica para cultivarem a admiração das pessoas. Enquanto, na verdade, eles estavam produzindo, era desobediência e desonra na presença de Deus. Por isso, Jesus diz aí, no verso 16, que eles não deveriam se mostrar contristados, como os escribas e fariseus aqui, chamados de hipócritas. E a razão está aí no texto. Eles desfiguravam o rosto com o fim de parecer aos homens que eles jejuavam. Como que eles desfiguravam o rosto? A instrução que nós encontramos no Antigo Testamento, aqui em momentos de jejum, o que se fazia era colocar cinzas sobre a cabeça. Só que no caso dos escribas e fariseus, quando eles jejuavam, eles colocavam tantas cinzas, tantas cinzas sobre a cabeça, que as cinzas desciam para o rosto e já não era tão fácil discernir quem estava por trás daquelas cinzas. Eles desfiguravam o rosto e o excesso de cinzas que eles colocavam sobre a cabeça era justamente para chamar a atenção das pessoas de que estavam jejuando. A finalidade está no texto. Eles queriam parecer aos homens que estavam jejuando. Por isso, eles estavam aqui procedendo com a motivação errada em relação ao jejum. Eles não estavam interessados com o motivo principal do jejum. Porque o verdadeiro jejum, o jejum bíblico, fundamentado, orientado, guiado, segundo a instrução da palavra de Deus, ele na verdade nos humilha e não nos exalta. Quando nós jejuamos, nós não nos exaltamos. Pelo contrário, nós nos humilhamos. Nós buscamos a intimidade com Deus, porque é isso que importa para nós. E aqui os escribas e fariseus estavam desviando o propósito do jejum e buscando o prestígio público. Por esse motivo, disse Jesus, aí no final do verso 16, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ora, o que Jesus está declarando aqui, é que se eles estavam com isso procurando o reconhecimento das pessoas, esse reconhecimento eles já haviam adquirido. E era a única coisa que eles teriam, o reconhecimento público. Olhando para o texto, à luz do seu contexto, é evidente que o que Jesus está dizendo é, veja a pobreza da recompensa que eles têm. Porque todos nós sabemos, por experiência própria, que o prestígio público, que a admiração pública, que o reconhecimento positivamente público, ele é frágil, ele é passageiro. Basta você cometer um desvio, basta você decepcionar ou frustrar o anseio, o interesse desse público, e logo aquele prestígio passa rapidamente. Como folha que é levada pelo vento. Assim é o prestígio que vem das pessoas. Muito embora esse prestígio, em dados momentos, eles servem de motivação. Mas isso não pode ser a base, o fundamento, acima daquele interesse maior, através do jejum, que é de ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, de fato, muitas vezes até temos que enfrentar o desprestígio público, a reprovação, a censura, a incompreensão, a injustiça e até a perseguição. Então, eles estavam jejuando em busca do prestígio público. Jesus estava dizendo, eles já receberam essa recompensa. Essa recompensa passageira, frágil e tão facilmente capaz de mudar de um extremo ao outro. É isso que eles têm. No dia do juízo final, quando Cristo vier, todos esses jejuns não servirão como testemunha, ou testemunhas positivas das suas obras diante de Deus. Porque Deus não tem compromisso com o jejum que é feito com base na motivação errada. Jesus está dizendo, eles já têm aquilo que dos homens eles estavam e estavam procurando. Com essa declaração, então, Jesus aqui está dizendo o seguinte, o pai não tem qualquer compromisso com esse propósito, com esse jejum. Eles não estão sendo abençoados, bem como não serão abençoados aqueles que assim procederem. Então, nós entramos agora no verso 17. Primeiro, ele denuncia o procedimento e a motivação errada do jejum. Depois, agora no verso 17 ao verso 18, a segunda parte aqui do nosso texto, Jesus agora instrui os discípulos sobre como procederem adequadamente com essa disciplina tão importante para a vida cristã. E o verso 17 começa dizendo o seguinte, Tu, porém, ou seja, contra essas motivações, contra esses procedimentos, contra esta condição religiosa, vocês devem fugir dela. Vocês devem agir com outras motivações e observando outras práticas. Porque eles estavam agindo com motivações pecaminosas. Tu, porém, contra esse modelo, segue agora o que eu tenho para te instruir. E, basicamente, Jesus dá aqui uma única instrução. Uma única instrução. E a segunda parte do nosso texto, o verso 18, a razão por que eles deveriam observar essa instrução. A instrução que Jesus dá no verso 17 é essa. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. A prática de ungir a cabeça com óleo era muito comum naqueles dias como um ato público de oficialização de determinadas autoridades. Então, havia uma cerimônia onde se derramava o óleo sobre a cabeça de determinados homens e, a partir desse momento, eles estavam autorizados a agirem segundo a designação que estavam recebendo. Muito comum naqueles dias na ordenação de reis. Mais ou menos o que nós fazemos aqui na ordenação de oficiais. Só que, hoje, nós não derramamos o óleo sobre a cabeça dos oficiais eleitos. Nós impusemos as mãos. Nós erguemos as nossas mãos e, então, oramos. É um ato público conferindo a autoridade. Mas, a parte desses atos oficiais, onde a cabeça era ungida com óleo, as pessoas também usavam óleo com muitos propósitos sobre a cabeça. Um dos propósitos que nós encontramos nas Escrituras para o fato deles usarem o óleo sobre a cabeça era com a finalidade de cosmético. Eles umedeciam o couro cabeludo com óleo e isso dava uma aparência melhor. Eu fico pensando, né? O meu cabelo, todos aqui estão acostumados com o meu cabelo bastante curto. Se vocês vissem o meu cabelo grande, vocês ficariam assustados. Ficariam assustados. Eu imagino que, se eu colocasse o óleo sobre o meu cabelo, ele ficaria, talvez, com a aparência um pouco melhor. Muitos, naqueles dias, usavam o óleo sobre a cabeça com essa finalidade, de dar uma aparência melhor. Inclusive, proteger do sol, por causa do ressecamento. Uma espécie de hidratação do pelo cabeludo, do couro cabeludo. Essa finalidade é bastante clara. Por exemplo, em Lucas, capítulo 7, verso 46, Jesus entra na casa de um fariseu e esse fariseu não o recebe de maneira adequada. Mas uma mulher se aproxima dele, unge os seus pés com bálsamo. É o que diz Lucas, capítulo 7, verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus está dizendo, olha, você me tratou mal. Eu cheguei na sua casa, você nem sequer cuidou de me favorecer. Uma boa aparência, porque era comum usar o óleo sobre a cabeça com a finalidade de melhorar um pouco a aparência ou até mesmo ajeitar o cabelo. O óleo, naqueles dias, também era usado como uma espécie de perfume. Havia vários tipos de óleos aromáticos para dar um pouco de cheiro, um cheiro agradável ao cabelo. O óleo também era usado, em muitas ocasiões, como preparação para a festa. Você imagina, você vai para uma festa e antes você coloca óleo sobre a sua cabeça. É mais ou menos isso que nós vemos no Salmo 23, verso 5. O famoso Salmo 23. Ele diz assim, Davi, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que que Davi estava dizendo ali na sua oração? Senhor, os meus inimigos estão esperando que eu caia. Os meus inimigos estão torcendo para que eu me enfraqueça. Eles estão torcendo pela minha tristeza, querem me ver mal, enfraquecido. Então eu peço ao Senhor o seguinte, unjas-me a cabeça com óleo. Prepara, Senhor, uma mesa, fazer uma grande festa. Uma, vamos celebrar, vamos fazer uma grande alegria. E nessa ocasião, Senhor, me unja a cabeça. Para que os meus inimigos vejam na minha alegria que o Senhor está do meu lado. Veja que o óleo também era usado nesse contexto. De preparação para a festa. E o óleo também era usado como símbolo de alegria. É isso que nós lemos no Salmo 45, verso 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O óleo também tinha essa finalidade de comunicar o significado da alegria. Mas, a parte de todos esses propósitos e finalidades positivas, em períodos de lutos e também de jejuns, o hábito, o costume, era de evitar o óleo sobre a cabeça, justamente para demonstrar humilhação e tristeza pelo pecado. Nós vemos isso em muitos textos das Escrituras, em especial em 2 Samuel 13, 19, Isaías 61, de 2 a 3. O que eles faziam? Eles não colocavam óleo sobre a cabeça. Como já foi dito, eles colocavam cinzas. Porque essa era a ideia. Se o óleo demonstrava alegria, eles colocavam cinzas. Eles evitavam óleo. E há um texto em especial que eu gostaria de ler aqui, que está em Daniel, capítulo 10, verso 2 ao verso 3. Que diz assim, só para efeito de contexto, Daniel estava recebendo da parte de Deus uma visão. Nessa visão, ele percebeu o que viria, o que aconteceria. Conflitos, muito graves, estavam para ver. Então, ele resolveu, diante dessa visão que ele recebeu, como diz o verso 2 ao verso 3, no capítulo 10 de Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante três semanas. Durante essas três semanas, ele disse, Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. O que ele está dizendo? O que ele fez? Ele entrou em jejum. E nesse estado de jejum, o texto continua dizendo, Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as três semanas inteiras. Porque isso era comum. Em tempos de lutos, em tempos de jejum, não ungi. Agora, quando nós lemos o nosso texto, no verso 17, Jesus dá uma orientação que é contrária ao costume do povo. Jesus disse o seguinte, Quando o jejuares unge a cabeça e lava o rosto. Contrariando o costume. Essa é a orientação que Jesus deu. E o motivo que Jesus está dando para os discípulos está no verso 18. Ele não queria que os seus discípulos andassem nas mesmas estradas, nos mesmos caminhos dos escribas e fariseus. Então, a razão que Jesus apresentou para esta orientação, aí no verso 17, Diz o seguinte, Com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Se os escribas e fariseus jejuavam para chamar atenção a si, em busca do reconhecimento público, os discípulos de Cristo deveriam jejuar, mas não com este propósito. Ele não ensinou que se apresentassem com alegria, mas se comportassem com normalidade, seguindo os costumes que cada um tinha. Não muda o hábito, não. Continuou da mesma forma, para não chamarem atenção a si mesmos, por estarem jejuando, como faziam os escribas e fariseus. John Byber, ele tem um pregador famoso, batista americano, vivo, ele tem um artigo, que diz o seguinte, o artigo é, homens não deveriam viver somente do pão. O artigo diz o seguinte, O jejum é uma maneira de revelar a nós mesmos, e confessar a Deus o que está em nossos corações. Quando feito, deve ter como motivo único, nos apresentar a Deus, não aos homens. Esse é o motivo principal, que Jesus está declarando aos seus discípulos aqui. Então, na sequência do verso 18, Jesus continua dizendo, Não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai. O jejum deve ter este propósito, de demonstrar a Deus, e de buscar a Deus. Quando feito com esse cuidado, e com a motivação certa, a promessa que Jesus declara, está no final do verso 18. Ele te recompensará. Essa é a promessa. Quando nós buscamos a Deus com a motivação certa. A palavra recompensa aqui, pode, à luz do texto grego, pode ser compreendida, como pagamento. Você faz uma coisa, e em troca dessa coisa, dessa tarefa, você é recompensado, ou você é pago. Sem dúvida alguma, lendo a escritura, vamos perceber, que muitas, muitas bênçãos, só são dispensadas, só são dispensadas, da parte de Deus, sobre o seu povo, por causa da sua graça, da sua misericórdia. Nós não merecemos, essas dádivas, mas Deus resolve, resolve nos abençoar, resolve, nos, oferecer, a sua bênção, por causa da sua misericórdia. Mas, nós não podemos, fechar os nossos olhos, para outras passagens, que apontam, para um outro entendimento. O entendimento, de que muitas bênçãos, só experimentamos, se nós o obedecermos. Se nós andarmos, em conformidade, com a sua palavra. E eu não estaria aqui, de maneira alguma, sendo leviano, ao dizer, que muitos de nós, não tem sido abençoados, por Deus, porque não estão, obedecendo a sua palavra. Porque se, obedecêssemos, a sua palavra, se atentássemos, para aquilo que ele nos instrui, através dela, certamente, ele dispensaria, muitas bênçãos, sobre nós. E se queremos, ser abençoados, por Deus, temos que observar, aquilo que diz, na sua palavra. E, claramente, esse é o caso aqui. Os escribas e fariseus, não estavam recebendo, a bênção de Deus, porque estavam buscando, a admiração dos homens. Jesus disse, eles já receberam. Mas, se vocês, procederem corretamente, em relação ao jejum, sendo guiados, pela motivação certa, a promessa é, Deus, vai, te abençoar. Deus, abençoará, a minha vida. Não estou colocando, nada na conta de Deus, por conta própria. A palavra diz, que Deus vai abençoar. Ponto final. Se queremos, ser abençoados, por Deus, o caminho é, obediência, a sua palavra. Se o buscarmos, com jejum, e orações, ele vai nos abençoar. Se fizermos, isso, com a motivação certa. Eu quero, concluir, esta mensagem, trazendo aqui, pelo menos, cinco conselhos, para mim, e também, para você. Veja bem, o que era comum, na história do povo de Israel, inclusive, nos dias de Jesus, por entenderem, o quanto o jejum, era útil para a consagração, tem se tornado, cada vez mais, esquecido, nos nossos dias. Jejum, quase, não é falado, o jejum, quase, não é mais, ensinado, o jejum, quase, não é mais, praticado, infelizmente. E isso, é uma grande perda, para a nossa fé, e razão, de fraqueza espiritual, de muitos de nós, se considerarmos, o propósito do jejum, que encontramos aqui, na palavra de Deus, mas ainda, temos a oportunidade, de o praticarmos, em ocasiões especiais, pelo motivo, e cuidados, que aprendemos, até aqui. Nós temos a oportunidade, à luz, daquilo que estamos, examinando, a respeito do jejum, aqui, de admitirmos, na nossa agenda, a prática do jejum. E, nessa perspectiva, eu quero convidar, todos aqueles, que estiverem aqui, na quinta-feira, será feriado, mas aqueles, que estiverem aqui, quinta-feira, eu gostaria, de chamar a igreja, para a prática, do jejum. Se você, estiver, aqui em Goiânia, não viajar, tiver essa disposição, à luz do que nós, estamos aprendendo aqui, eu gostaria, de chamá-lo, para estar aqui, às sete horas da manhã, na quinta-feira, não tome café da manhã, vamos abrir mão, do alimento, vamos apenas, buscar a Deus, nessa condição, com orações. Eu estarei aqui, às sete horas da manhã, na quinta-feira, e ficarei aqui, até as doze horas, em jejum, e oração. E eu queria, chamar você, para participar comigo, dessa busca. Nós precisamos, buscar a Deus, e precisamos, orar com o Senhor. Orar a Deus, pedir a Ele, pela nossa vida, orar, a favor da nossa família, orar a favor do nosso país, orar a favor da nossa igreja. E essa é uma oportunidade, que eu quero te encorajar, a participar. Colocando em prática, aquilo que estamos aprendendo aqui. Vamos, nos dedicar aqui, às orações, e leitura da palavra de Deus. E eu tenho certeza, que o Senhor, à luz do que vimos aqui, vai nos abençoar. Se você, deseja, colocar isso em prática, junto com outros irmãos, próxima quinta-feira, às sete horas da manhã, se assim, o Senhor nos permitir. Em segundo lugar, quando você fizer, o jejum, se abstenha de alimentos, e se dedique, às orações. Agende um dia, e período, que possa se resignar, com essa finalidade. Como vimos, o jejum, não é apenas uma rejeição do alimento. Se recusar a comer. O jejum, ele é, juntamente com a abstinência do alimento, a associação, o compromisso, a concentração, as orações. Por isso que é importante, estou lançando aí, a proposta de estarmos aqui na quinta-feira, será feriado, quem não estiver trabalhando, é uma boa oportunidade, nos resignarmos aqui, e gastarmos tempo de oração, colocar o joelho no chão, porque o jejum precisa, considerar essa necessidade. De acordo com a sua condição, faça o jejum, em um período, em dois períodos, ou quem sabe, em três períodos do dia. Se você puder. No nosso caso, quinta-feira, vamos fazer durante um período. Mas isso não significa, que você não possa fazer, em mais períodos. Outra coisa, de acordo com a sua, condição, de acordo com as suas, limitações de saúde, se você tem algum impedimento, evite o jejum. Nós não recomendamos aqui. Existem pessoas, que estão tomando medicamentos, controlados, e têm limitações de saúde, então, nós não aqui incentivamos. Mas, isso são casos, muito específicos, de pessoas que não podem, em um período, deixar de se alimentar, para buscar a Deus em oração. Se você tem um impedimento, para deixar de se alimentar, durante um período, você não tem impedimento, para deixar de orar. Ainda assim, você tem, essa consciência, e essa oportunidade, a luz da escritura, de buscar a Deus, intensamente, com orações. Em último lugar, não divulgue para ninguém, com o intuito, de chamar a atenção, e nem discrimine, aquele que não faz. Concentre-se, em, apresentar a Deus, e confie, que só Ele pode, te recompensar. Ao jejuar, não saia por aí, contando vantagens, chamando a atenção para si, como se você fosse melhor, do que os outros. Não faça isso. O jejum, ele é, ele envolve, essa humilhação, do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa altivez, para buscarmos a Deus, considerando a necessidade, e a dependência que temos, da parte do Senhor. E assim, eu tenho certeza, se praticarmos o jejum, colocarmos o jejum, na nossa agenda, com a motivação certa, Ele vai abençoar. Ele abençoará a minha vida, e abençoará também, a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. E aí, Obrigado.